Essa casa já faz quase um ano que a gente está correndo atrás, a gente já foi na prefeitura, já foi em vários órgãos, até desde que o civil já esteve aqui, só que até hoje eles não fizeram nada, só dizem que o papel está em cima da mesa, que estão vendo, mas só que nunca vêm ver. Então isso aqui é uma vergonha, se desaba, minha sogra é doente, está com quase 70 anos, se desaba uma casa dessa aqui por cima, acaba matando. Então a gente pede para o pessoal da prefeitura tomar uma solução para poder a gente fazer esta casa.